Tá queimando já? Já tá passando aí com o tempo assim? Melhora aí! Tá queimando já? Tá queimando já? Então, eu vou estar bem servido, a casa é maravilhosa e toda a parceira com o Fresh, que eu falo pra eles também, não é só pra mim, é pra vocês também. Então, se você procura uma oficina, independente da sua moto, qualquer cilindrada, lava a rabo, eu tenho certeza que vai te atender. Eu vou estar aqui algumas vezes também, então vai ser nossa nova casa. E é isso, eu quero anunciar pra vocês, porque a minha felicidade vale a pena ser compartilhada, porque eu sei que vocês também estão comigo nessa guerra, e muitos aí há quatro anos já. Então é isso, last together, look, Tony, muito obrigado, Chola, Danielão, pela força, a todo mundo da Ocdani, essa família maravilhosa. E é isso aí. Você conheceu a moto, a equipe, sua família, agora eu vou fazer aquele look around que você gosta. Na verdade, eu já fiz, creio que não mudou muito em questão de acessórios, mas mudou em atualizações de cores, design, a carenagem, que a carenagem era desde 2015, a carenagem estava cansada da vida que levou, agora é uma carenagem nova, feliz com a vida que vai levar. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, uma passada rápida aqui na moto, pra vocês que gostam, né, e quem tem curiosidade e tal, saber como é que está a minha moto hoje aí, tá? Bom, o que que eu fiz? A corrente, a corrente é zero, é uma Regina Chain, uma Regina Chain Racing, tá aqui, o one ring dela, o ring dela é em X, então é mais resistente, estou usando uma coroa vortex, ela é 45, já pega a dica aí, irmão. Tá uma coroa 45 aí, não tem problema, aqui a gente dá dica. Pinhão, original, então tá 16,45, onde você vai andar assim, onde eu tô andando. Então, se você quiser vir andar comigo, já sabe, vocês montam X, a escola das suas escolas. Bom, a balança deram um trato, né, porque tava triste aqui, irmão, tava riscado, o cavalete pega aqui e vai comendo a tinta e tal, então foi feito o trato. O kick shifter, eu religuei da Realtec, então ele vem direto aqui e eu controlo ele pelo celular. Aí, essas mangueiras aqui, pra onde corre o líquido de arrefecimento, elas fazem com que a temperatura fique mais agradável pra motocicleta, então esquenta menos a moto, tá? A suspensão traseira é uma Olins TTX GP, deixei as calças, mas comprei essa aqui, que ajuda muito na pré-carga aqui, ó, pra regular com a mão, facilidades e tal. Retorno com pressão é aqui com o dedo, não precisa ficar chave, quem é, foi nas épocas, as corridas que eu tinha, a gente tinha que colocar um cavalete de cada lado, desmontar a moto, pra gente ir na pré-carga, pra acertar, enfim, então essa suspensão é muito mais prática. O escapamento é um Akrapovic Full, ele, sim, a aparência dele é cansada da vida que levou, mas ele funciona muito bem. Então tá, carenagem zero, pintura octane, o banco, eu deixei o banco original, porque o EVA, ele depois de um tempo, ele cansa um pouco. Pra corrida é bom, porque você consegue deslocar mais rápido, mas pra mim, que também puxa o aluno, dou curso e tal, demonstro alguns exercícios, cansa um pouco as nádegas. Então esse aqui, a espuminha é mais agradável. O tanque, uma pintura nova, tinha um, acho que não tinha uma cesta aqui, um amassadinho, que foi trago ao seu estado original. Eu vou colocar depois de volta aqui as proteções em carbono, os sliderzinhos, essas partes de plástico, que você não vinha desde 2015, porque eu perdi também em Goiânia, então tá de volta aí. A moto ficou com uma cara bem mais bonita, o quadro foi pintado, eliminando os riscos que aconteciam. Infelizmente, às vezes no transporte acontece, certos arranhos, quando passa cinta, detalhe, quando, tipo, eu tive um problema com a bomba de combustível também, que eu tive que desmontar o tanque, aí ficou pesado, que tava com 20 litros aqui. Aí, na hora que deu aquela levantada, não pensou, né, e deu uma... aqui. Bom, carenagem frontal também zero, aqui nós temos um punho rápido da Cycle Pirates, tá? Tá com a rodana intermediária, ela vem com quatro rodanas de regulagem. Bomba Blembo, tá? 19 RCS. A bomba é interessante, porque dá muito mais performance no freio, e ela dá uma fadiga igual a original. O óleo aqui, 660.4 RBF Motu, suspensão dianteira original. Pachilho, eu tô com a P-Racing SRR. Pernas do Super Corson. O que mais que eu tenho aqui? Não tem eletrônica, tá com o original na chave, tudo bonitinho. Eu tirei porque fica mais fácil pra mim. Agora, talvez, que a gente vai estar lá together, pode ser que a gente corra atrás de uma eletrônica aí pra fazer uns experimentamentos. O que você acha? Não, fala. Ah, eu acho... Você pode ir, sim. Você vai correr, que é só... Só dragão? Só tem dragão. Então, pode ser que seja legal. Bom, beleza. Eu fiz aquele complemento de radiador também. Esse complemento de radiador aqui, ele ajuda também na temperatura. Porque essa moto, o que que acontece? Como você tem que usar água desmedalizada nas pistas, porque o líquido de arrefecimento, ele é como se fosse um óleo, assim. Então, caso você tenha uma queda e isso vaza, você mata todo mundo. Então, você usa água desmedalizada. Só que a água, ela não consegue segurar tanta temperatura quanto esse líquido. Então, essa moto, ela funciona bem de 85 a 95 graus. Mais que isso, você está perdendo o cavalo e menos que isso, você pode estourar esse motor. Então, aqui, que é um clima tropical, muito quente, ajuda bastante. Por exemplo, nessa temperatura de hoje que está frio, aí eu até às vezes coloco umas fitas de isolamento, um silver tape aqui, pra poder equalizar a temperatura. Aqui que você vê, quem pergunta... Por favor, Danilo, venha cá, por gentileza. Não se preocupe com isso. Você vê aqui esses dois expansores. Um é do líquido de arrefecimento, do radiador, que seria o original que ficaria aqui. Não sei se é desse lado ou do outro, mas ele ficaria aqui desse lado aqui. E o outro é do tanque de combustível, que ele entra por aqui também, ó. Que agora está... Ah, agora tem uma plástica que não dá mais pra mostrar. Tinha que eu ia dar pra mostrar com facilidade. Mas sai daqui. Então, são os dois expansores que vai pra lá. Caso derrame mais combustível, para ali. E, enfim. Aí, se tiver combustível aqui, se quando estiver pilotando, você que fuma um cigarro, você viu gasolina ali, você... Ah, se eu digo, eu venho até aqui e explode junto com ele. Tá? E... Pedaleira Racing. Tampa, que é um slider de motor. O slider em pista, sempre em nylon, com a cabeça em nylon. Já falei isso em alguns vídeos. A tampa de combustível também rápida, ó. Que é esse... Fica mais fácil pra trocar o combustível. Ó. Travou. E lembra de mais alguma coisa que tá faltando, filho? Ah, o filtro. Filtro de ar esportivo. Não dá pra ver. As velas são as quatro de irídio. Então, a gente tem um conjunto aqui de filtro de ar esportivo, vela de irídio e escapamento full. Essa é a eletrônica dessa moto. Essa é a preparação que ela tem. E bomba de freio, que precisa. Porque eu tenho um problema dele. Quem viu aí, viu a última foto, eu freio com os dois, né? Você vê que eu não tenho regra. Às vezes eu freio com um, freio com dois, freio com quatro. Se eu tivesse oito dedos, eu frearia com os oito dedos. É sem regra. Conforme a gosto do freguês, é o que eu me sinto mais à vontade. E, o que mais, Danilão? A moto recebeu um tratamento VIP. Foi refeito toda a parte de pintura dela, tudo. Não tem mais um risco nessa moto. Foi desmontada a zero e montando de novo. Foi desmontada a zero e montando de novo. Você viu aí nas fotos que ela foi feito o trabalho que merecia com carinho. Desde a utilização de caixa de direção, rolamento, rolamento de suspensão. Suspensão, desculpa. Rolamento do... É, da articulação de suspensão traseira, tudo. Da balança aqui, certo? Daqui, né? Desse aqui. Porque isso aqui tem que fazer também, né? Tem. A galera não faz. Aí depois começa a fazer... Então tem que fazer. É isso aí. E... Um monte de corrida que não conta aqui no metragem, conta em número de horas, né? Horas que foi feita, horas que não foi feita. Luxo. E... Meu, é... O semigdão também. Esse semigdão é racing, só que eu consegui comprar um que era do mesmo ângulo do original. Onde eu comprei? Ebay. Eu peguei o mesmo ângulo do original. Nem eu sei mais o link, porque faz um tempo que eu tenho esse guidão aqui. Eu consegui fazer com as mesmas... O mesmo ângulo de vareta da Bullet, que se caso desse merda... Opa, desculpa. Se desse algum probleminha, eu troco só a haste aqui. Vareta, porque na época eu jogava aquele vareta e você não podia deixar cair a preta. Nem mexer a preta. Então a moto tá pelo, linda, maravilhosa. Uma moto que deveria estar assim todas as vezes, mas... É... É isso. E é isso aí, filhos. Espero que vocês tenham gostado. Octane, a sua nova casa. Você vem pra cá. Se você tem modo de pista, modo de rua, o que você tiver. Se você não tem moto, quer só tomar uma cerveja, tem cerveja aí, tá? Aí você vai pra casa de Uber, beleza? Mas é isso. Tudo que você quiser. Tem skirt, tem custom, tem trail. Olha isso aqui. Mostra isso aqui. Você tá de brincadeira, irmão. O cara toma uma Tiger azul calcinha. Então, tem de tudo que você puder imaginar. Quando você vê uma Tiger azul calcinha, você pode imaginar que tem de tudo aí por aí. Tá bom, filhos? É isso aí. Tamo together total. Um beijo em vossos. É nozes. We trust. Eu confio em você, você confia em mim, então você vem pra cá. Porque a gente tá together.